. 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 o gado cruzado é mais manso ela não tira o oi de mim porque ela conheceu que eu sou estranha o bichinho é bom que eu quero fazer um vídeo se você abrir é bom que nós vê elas passando tudo vem bem pra cá tu fica bem aqui assim é é é o o o o boi está aqui o 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 uuuu ou uuu uuuu aí foram embora pasto muito aqui pra elas